O livro do Tostão Eduardo Gonçalves, o Tostão da Copa do Mundo de 70, evidentemente é um livro didático, sonhos vividos. O Tostão mostra a face nua, coroa do futebol brasileiro, com batizes internacionais. É um crítico sensato, obediente às leis esportivas e mostra como se fabrica o crack para depois vendê-lo ao futebol da Europa. Vale o livro pela leitura, pela análise, conteúdo didático insuperável. E aí, e aí. E aí E aí